Fala aí pessoal, beleza? Flaming aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de como pegar itens grátis aqui no Roblox, rapaziada. Eu tenho aqui bastante itens limiteds gratuitos que vocês podem pegar agora aqui no Roblox e alguns itens que tem no catálogo. Antes eu só peço pra você deixar o seu like, se inscrever aí no canal e deixar um comentário bacana aí embaixo. Então bora para o primeiro item. E o primeiro item, rapaziada, é essa coroa aqui. Ela tem mil de estoque, essa coroa roxa aqui, muito legal. Você pega aqui nesse mapa, tá? Que é o Lucky Block Legends. Rapaziada, e entrando aqui dentro do jogo, é um jogo bem legal aí também, tá? Eu não sei se o senhor diria que isso aqui é um simulador ou um jogo de clique, beleza? Ao clicar aqui em Frio GC, você vê que tem que pegar ele aqui na roleta, né? Depende um pouquinho da sorte aqui, né? Mas isso é até bom porque acaba que o item demora mais tempo aqui, tem mais chance de você conseguir aí, beleza? E pra você conseguir mais spins aqui, você meio que tem que completar aquelas quests básicas. Tem que jogar por 10 minutinhos, abrir aqui 2 mil eggs, beleza? Quebrar aqui 500 blocos, é só bater nos blocos aqui, né? Então tem que quebrar aqui 500 blocos. E o mais legal é que na maioria das vezes essas quests aqui, elas meio que aumentam o nível aqui. Então, por exemplo, depois que você concluir esse de 10 minutos aqui, ele vai te dar um de 30 minutos. Depois que você abrir 2 mil eggs, ele vai te colocar um de 3 mil, 2 mil e 500. E aqui sim, por diante. E aí você vai conseguindo mais spins, meio que te forçando a jogar o jogo aí. E, né, de certa forma, conseguindo o que você quer também, beleza? Boa sorte aí pra vocês, vamos pro próximo item. O próximo item, rapaziada, é essa coroa aqui de gelo, beleza? Ela tem 3 mil de estoque. Até esse momento não saiu nenhuma no jogo aqui, beleza? E é nesse jogo aqui que é o Chess Hero Simulator. É outro jogo que eu indico pra vocês jogarem aí, beleza? Eles estão sempre repondo aí o estoque de itens deles. Nesse momento no jogo tem 1.900 pessoas. E eu vou mostrar pra vocês o que vocês tem que fazer lá dentro do jogo. Beleza, rapaziada? E entrando aqui dentro do jogo, acredito que vocês já estão familiarizados com esse jogo. Porque eu trago bastante vídeo sobre ele aqui, né? Você clicando aqui em Free o GC, né? Ele, clicando aqui, né? No item aqui, beleza? No item azul. Ele pede pra você alcançar o nível 15, né? A maioria das vezes é isso. Ele pede pra você alcançar o nível 15. Então tá muito fácil ainda de pegar. Ele pede pra você sumonar 40 montarias. Muito tranquilo. Ele pede pra você dar claim em 16 presentes diários. Que são esses itens aqui, beleza? Você tem que pegar 16 deles, beleza? E também fazer aí 50 Dungeon Boys. Mano, muito tranquilo. Não é à toa que tá aí derretendo os itens. Muito tranquilo. Não é à toa que tá derretendo os itens aí, beleza? E pra fazer as Dungeon, você vai aqui, nesse lugar, beleza? Pra você sumonar as montarias, você vai ali do outro lado, né? Beleza? E pegar level aí, mano. É só ir fazendo as coisas aí bem tranquilo dentro do jogo. Ele é muito fácil de se jogar. Então, boa sorte. Vamos pro próximo item. Beleza, rapaziada? E os dois próximos itens aqui que eu vou mostrar pra vocês, beleza? Eles já saíram bastante, mas ainda tem estoque aí pra vocês pegarem. Que é essa coroa aqui roxa. Inclusive, eu acredito que eu já trouxe um vídeo sobre ela aqui pra vocês. Bem quando não tinha nenhuma unidade saída. E a próxima é essa coroa azul aqui, que eu também já trouxe vídeo sobre ela, beleza? Ainda tem estoque nas duas. E você pega aqui, nesse mapa, que é o Don't Jump. Eu vou entrar lá e vou mostrar o que vocês têm que fazer. E beleza, pessoal? Entrando aqui dentro do jogo, ele é muito similar ao Não Se Mova. Só que, no caso desse aqui, você não pode pular, beleza? Os seus pontos vão se acumulando aqui, beleza? E aí, você consegue trocar esses pontos, assim como Não Se Mova, pelos itens Limited. Aqui atrás, você consegue ver o estoque que tem. A coroa roxa ainda tem 970 de estoque. A coroa azul ainda tem 1135. E essa coroa aqui, azul, ela acabou de ser colocada aqui, tá? Eu não consegui mostrar ela. Mas ela tem 2.800 de estoque. Acabou de entrar aqui no jogo, então ainda dá pra vocês pegar. E tem essa outra coroa de prata, que tem 292. Então, são quatro itens aqui dentro do jogo. Eu só mostrei ali dois pra vocês, mas vocês estão vendo aqui quatro. Que ainda dá pra vocês pegar tranquilamente. Basta vir aqui em IGC. E você precisa de 150 pontos pra primeira, 100 mil pontos pra segunda, 100 mil pontos pra terceira e 120 mil pontos pra quarta coroa. Basta ir acumulando os pontos aí, beleza? Se for parecido com o Não Se Mova, é bem tranquilo de conseguir esses pontos aí, né? Só vai levar tempo pra vocês aí. Então, não é difícil, mas também não é muito fácil. Então, boa sorte. Vamos pro próximo item. E também aqui nesse mapa, rapaziada, no Amazon Holiday, beleza? Nesse momento eu não tô conseguindo ver aqui. É, esse mapa aqui, né? Amazon Holiday, tá? Ele ainda tem dois itens com bastante estoque. Dá pra vocês pegar e quase ninguém, mano. Tá dando muita importância. Não é tão difícil de pegar, beleza? Só vai depender de tempo. Eu acho que um tem 40 mil de estoque. O outro também tem nessa casa aí de 40 mil de estoque. Eu vou mostrar pra vocês o que vocês têm que fazer. Bom, e entrando aqui dentro do jogo, rapaziada, você vem aqui nesse lugar. Você vai ver aqui o primeiro item, que é essa caixa aqui, tá? Você coloca ela na cabeça, um chapéu, uma cabeça, alguma coisa assim do tipo. E tem essa outra caixa aqui. Aqui tá mostrando quanto que ainda tem, né? Tem 40 mil de estoque nessa daqui. E essa daqui, rapaziada, essa daqui eu não consigo ver ali porque o pessoal tá na frente. Mas ela também tem estoque. Essa aqui precisa de 100 mil pontos pra você pegar ela. E essa aqui precisa de 500 mil pontos, beleza? Eu já trouxe vídeo sobre essas duas aqui no canal pra vocês verem, beleza? E quando vocês conseguem esses pontos? Quando vocês vêm aqui, tá? Aqui na frente. Você vai ver o lobby aqui, né? Esse aqui é o lobby, beleza? E em cada lobby você tem que participar de 4 minigames. Quando você termina esses minigames, você ganha uma quantidade de pontos. Em sua grande maioria, acima de 10 pontos. E aí você só tem que repetir isso várias vezes até conseguir os 100 pontos, até conseguir os 500 pontos e trocar pelos itens limitados. Então ainda dá pra vocês pegarem. Eles já vão repor aqui o estoque de mais itens. E ainda tem muito item sobrando aí, mano. Pra quem tá afim de pegar um item limited aí, tranquilamente. Tentem a sorte aqui no jogo da Amazon Games. E vamos pro próximo item. Essa foi esse aqui roxa com azul, tá? Eu trouxe uma versão dela. Era amarela com vermelho, acredito eu, né? Ela tem mil de estoque. Saiu até esse momento 200 aqui, beleza? E você pega aqui no Não Se Mova. E muito parecido com o Não Pule. Esse aqui também é a mesma coisa. Mas eu vou entrar lá e vou mostrar pra vocês o que vocês têm que fazer. E beleza, rapaziada. Entrando aqui dentro do jogo, assim como o Não Pule, né? Você vai conseguindo pontos aqui mesmo que os outros jogadores se movam aqui pelo mapa. Seus pontos continuam acumulando aqui. Nesse caso eu tenho 62 mil pontos. Porque eu queria testar a minha teoria de que era assim. Tranquilo, consegui bastante pontos aqui. Eu consegui tudo isso ontem. Esses 60 mil pontos ontem. Durante umas quatro horinhas ali. Nem esforcei tanto, eu deixei o jogo aberto e fui conseguindo esses pontos. Eu tenho um pet aqui também, né? Que tá me ajudando. Beleza. E eu também... Você ganha bastante aqui giro na roleta. E vai que você tem a chance de pegar aqui esse de 50 mil e tal. Então é um jogo, mano, que muita gente tá jogando aí, né? Porque ele tem essa loja aqui vastas de itens. E pra você pegar a foice, você precisa de 375 mil pontos. Hoje mais cedo eu trouxe esse capuz aqui que precisa de 275 mil pontos. Inclusive eu vou tentar pegar ele. Se eu não conseguir pegar ele, eu vou acumular pontos aqui pra eu tentar pegar outros itens. Quando o tempo acaba aqui em cima, você ganha um bônus de 20 mil pontos. Eu tive a sorte ontem de conseguir uma vitória, né? Aí, né? Porque é muito chato. O pessoal se move bastante aí, né? E conforme você vai ganhando esses strikes aqui, né? Parece que você vai ganhando um dobro de pontos, né? Cada vez mais ali. Algo assim do tipo. Então ficar dentro do jogo aí te ajuda bastante, mano. Faz a tua parte e esquece o resto. Então boa sorte. Vamos pro próximo item. E o próximo item foi um item que eu trouxe hoje mais cedo. Que sairia agora às 5 horas da tarde. Ele ainda tem estoque. Até esse momento saiu apenas 5 mil. Então se você assistir esse vídeo e não tiver mais estoque, né? Nesse momento que eu estou gravando ainda tinha estoque, beleza? Então aqui ainda tem 15 mil de estoque. E você pega aqui no Walmart Discovery. Eu vou entrar lá e vou mostrar pra vocês o que vocês têm que fazer. Beleza, pessoal? Entrando aqui dentro do jogo. Esse jogo aqui é meio pesado. Então é melhor vocês tomarem cuidado. Você vai clicar aqui nessa bolinha aqui. Você vai vir na última opção Quest. E você vai vir aqui no Guarda Chuvinho. Que inclusive o meu já está liberado aqui. Porque eu queria saber o que tinha que fazer. Beleza? E ele fala aqui que você tem que customizar o seu departamento com 5 decorações. Beleza? Antes de mais nada. Pra você conseguir essas decorações. Você tem que fazer Quests aqui dentro do jogo. Mas existe uma forma bastante fácil de vocês conseguirem. E vocês precisam de Gold, tá? Então quando você completa essas Quests, vocês ganham esses Golds aí dentro do jogo. Eu tenho bastante Gold. Tenho 2.300 aqui. Então dá pra eu completar isso aqui rapidão. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui como conseguir esses Golds. Vocês vão ver aqui nesse departamento aqui, né? O Pets Departamento. Você vai entrar aqui. Beleza? O que eu vou mostrar aqui é só pra você conseguir, beleza? Esses Golds. Só o de você fazer. Você vai vir aqui em Nominates. Beleza? Você vai dar OK aqui. Você vai sair dando Like aqui. Esses Like, tá vendo aqui? Vai dando Like, 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 Like. Em tudo aqui. Em tudo que você puder, você vai dando Like. Beleza? Outra coisa que eu recomendo que você faça aqui. Você vai vir aqui na segunda opção, o GC. Beleza? Vai vir aqui na segunda opção, o GC. Você vai clicar sobre o item e vai clicar aqui em Save to My Departamento também. Eu recomendo que você clique também em Espaço para a segunda página. Faz a mesma coisa. Aqui também você pode fazer isso. Clica sobre o item. Beleza? E clica aqui em Save to My Departamento. Beleza? Por quê? Porque quando você vai fazendo isso bastante vezes, você vai ganhando meio que Gold de tempos em tempos. Porque você vai completando umas Quests. Ok? Após você fazer isso, você vai vir aqui, né? Eu vou sair do departamento aqui. Deixa eu sair dele aqui, né? Porque esse departamento é todo bugado pra sair dele. Depois que você sair do seu departamento e conseguir as suas moedinhas de Gold aqui, beleza? Você vai clicar aqui na bolinha de novo. Você vai vir no seu departamento. My Departamento. Beleza? Vai pular aqui, né? Beleza? Eu já até coloquei um item aqui. Você vai vir aqui em Editar. Aqui embaixo está escrito F Editar. Você vai vir aqui em Display e Features. Display aqui, ó. Chalves. Display, Chalves. Beleza? Você vai ver que tem alguns itens que custam 300, 300, 350. Você precisa apenas de 5. Eu já coloquei esse aqui que é 320. Vou colocar esse outro aqui. Vou clicar em Confirmar. Vou soltar ele aqui. Apenas isso. Vou clicar nesse outro aqui. Vou clicar e vou soltar ele aqui. Vou clicar sobre esse. Clicar e vou soltar ele aqui. E vou clicar sobre esse aqui. Eu não sei se eu já cliquei. E vou soltar ele aqui. Beleza? Eu só preciso fazer isso. E o item. E eu já posso pegar o item. Vou sair aqui do departamento. Beleza? Custou aí menos... Eu acho que uns 1.800 pontos aí, né? Gold. Basicamente são 5, né? Você faz o cálculo aí. Você vem aqui na última opção. Clica sobre o negócio aqui. E eu já posso dar claim aqui no meu e pegar ele. Beleza? Então, se ainda tiver para você pegar aqui e não tiver nenhum tutorial ensinando o que você tem que fazer, você pode usar o meu tutorial aí e conseguir pegar. Beleza? Então, boa sorte aí para vocês. Se ainda tiver estoque, vamos para o próximo item que são os itens do catálogo. E os itens do catálogo são esse bundle aqui, tá? Eu vou atualizar a página para me garantir que eles estão gratuitos aqui, né? Não acabar falando besteira para vocês aqui. Eles ainda estão gratuitos. São esses corpos de esqueleto. Eu não sei por quanto tempo ficarão gratuitos, mas conhecendo o autor do bundle aqui, ele costuma deixar por umas 6, 7 horinhas aí para vocês. Então, tem chance de vocês pegarem aí. Eu vou deixar o link para vocês aí no comentário.